Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui para jogar esse jogo de carro que se eu não me engano era Drift, sei lá o que. Ah, esqueci o nome desse jogo, mas ele vai estar na descrição desse vídeo ou no título. Bom, hoje eu vou jogar aqui esse jogo e eu tenho vários carros bem da hora aqui e eu escolhi um carro bem da hora para eu jogar com vocês para fazer vários desafios. Esse aqui é o carro que eu estava usando, mas eu vou aqui na oficina mudar meu carro, né, porque eu quero pegar um Tesla, isso mesmo gente. Eu não sei se muitos de vocês vão saber, mas olha o meu Tesla aqui, olha que da hora gente. Eu também tenho vários carros legais e também tenho outros que tem para desbloquear. Aí cadê, ó, eu tenho esse aqui que é uma BMW, acho que é esse o nome desse carro que ele é bem da hora e eu tenho que ficar andando com o meu carro em bastante lugar para eu conseguir liberar ele. Bom, bora jogar? Bora lá então. Bom, vou pegar aqui meu Tesla, acho que eu não quero mudar ele de cor não, essa cor cinza já está bem legal mesmo. Bom, bora andar aqui, olha o barulho dele. Bom, bora andar aqui, é isso que nós vamos testar depois que eu dar um rolezinho pela cidade aqui e mostrar para vocês que eu sou um bom piloto de carro. Bom, eu vou ficar aqui andando para eu ir bastante, eu deixo e vou bater, quase. Eita, eu estou na parte da bicicleta, onde o pessoal vai ficar andando de bicicleta. Ah, mas o povo é muito lerdo aqui, mano, como que eu vou passar? Ah, eu vou, eu vou, eu vou aproveitar que eu não tenho nenhuma bicicleta aqui mesmo. Vixe, bati ali sem querer, mas... É bom, mas sei lá, não sei se quebrou meu carro, espero que não tenha. Deixa eu ver, eu posso virar aqui, vai. Ah, não, mano, eu estou andando na calçada, como que pode? Aí, eu tenho que ir também... Nossa, o que que o carro fez, mano? Do nada. Vocês viram? Bom, deixa eu falar. Vamos ver aqui pela parte de dentro do carro, olha como que ele ia dar, ó. Eu acho que eu já dei um rolezinho bem da hora com esse carro e eu acho que agora dá para a gente ir para o aeroporto, porque lá tem um monte de itens da hora para a gente testar com o nosso carro. Tem muitas rampas da horas aqui que dá para a gente testar. Vamos, bora lá. Vixe, ai, ai, ai. Tem um táxi aqui, porque ele não vai rápido, não. Deixa eu ver, tá? Não vai causar nenhum acidente, deixa eu ir rapidão. E uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês, olha que da hora a luz desse carro. Olha isso, gente, esse carro aqui é do futuro. Bom, já que não está de noite, eu não vou usar aqui para não gastar tão bem. Ai, calma. Nossa, quase que eu bati ali. Deixa eu ver. Tem uma ambulância, eu acho que é aqui, deixa eu ver. Ah, o aeroporto é para lá, bora ir para o aeroporto. Será que tem como fazer uma viagem? Eu nunca testei. Sei lá, acho que não dá para andar com um avião, até porque não tem como sair desse carro nesse jogo. Deixa eu ver, o aeroporto é para lá, então bora lá. Deixa eu ver. Onde que é o aeroporto? Ah, já aqui na frente, já. Aí, bora lá. Uhul. Vamos para o aeroporto. Verificando aqui do passaporte, né? E agora a gente vai aqui para o aeroporto. Aí, chegamos aqui. Eu já vou direto para quem... Deixa eu ver. Será que alguém vai abrir para mim? Deixa eu ver. Aí, eu quero entrar aqui no aeroporto. Ué, ninguém vai abrir essa coisa aqui, não? Ah, vou passar direto. Ah, bom. É, deixa eu ver aqui. Eita. Não, eu estou indo aqui no estacionamento. Oh, meu Deus. Ai, eu bati nesse carro. Olha quanto meu carro não quebrou. Ai, quebrou ali também. Não, eu nem vou estar passando ali. Olha os aviões, mano. Você é louco? Tá, cadê a super rampa? Deixa eu ver. Bom, tem um monte de coisa da hora para a gente testar. E também tem isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu ia tentar subir ali no avião, mas não deu. Ih, mim, mim. Deixa eu ver. Olha a super rampa. Que está bem aqui. Eu vou deixar isso aqui para o final desse vídeo. E agora eu vou fazer alguns desafios da hora aqui. Deixa eu ver. Tem um desafio que ele é legal que tem que destruir vidro. Pelo que eu fiquei sabendo. Deixa eu ver. Radar 2? Não. Não é esse aqui que eu quero. Vixe, olha meu carro. Ele está quebando. Vixe. Deve ser porque eu estava fazendo aqui esse negócio lá. Nossa. Bom, não quebrou nada da parte da frente, né? Deixa eu ver aqui. Já está começando a ficar de noite. Então, bora ligar o farol. Bom, ele está funcionando pelo menos, né? Deixa eu ver. Ah, não está aparecendo nenhum desafio, gente. Opa, vou passar aqui nessa rampinha aqui. Aí, meu Deus. Passa de dentro aqui. Aí, consegui. Ah, não. Nossa, mano. Eu estou passando debaixo do avião. Que da hora. Está ficando muito de... Eita. Está ficando de noite. Já liga o farol. Bom. Deixa eu ver. Hoje tem um balão. Ah, não. É só o farol. Porque ele não está carregando. Ele parecia um balão. Bom, bora fazer mais coisa. Deixa eu ver. Bom, acho que não tem muita coisa para eu testar aqui. Não, gente. Eu não estou achando... Nossa, mano. Eu vi um passo direto ali. Que susto. Tá. Olha o que dá para fazer. Ih, gente. Calma aí. Olha, tem uma rampinha ali. Eu acho que vou tentar passar nela. Ó. Deixa eu dar ré. Deixa eu dar ré. Nossa, quando dá ré é muito rápido. Geralmente nos outros carros demoram um monte. Bora lá. Cadê a rampinha? Acho que ela está ali, ó. Estou vendo ela. Agora vai em três. Dois. Um. Ah. Nossa, não alcançou. Nossa, isso que eu fiz, gente. Eu fico apertando para iniciar o carro ficar voando. Meu da hora. E tu cá vai cair. Agora chegou a hora da super rampa. E para isso, meu carro tem que estar firme e forte. Né, Caio? Não está funcionando bem? Ó, 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 ó. Aê. Bora lá. O vidro dele está quebado. Mas isso não me atrapalha. Mas pode me atrapalhar. Oxi. Aqui não está quebado. Tá bom. Agora bora procurar aqui a... Aquela super rampa. Cadê a super rampa? Ah, se eu não me engano, ela estava por aqui. Está ficando muito de noite. Eu não estou conseguindo chegar a nada. Parece que essas luzes não servem para nada desse carro. Porque eu não estou conseguindo chegar a nada. Ah, o avião. Ai. Nossa, eu casco com o avião. Passa por cima de mim. Olha a super rampa aqui. Eu não vou direto porque eu quero pegar mais velocidade. Vou dar ré, vou dar ré, vou dar ré. Eu vou tentar ir até lá no final para ver o que vai acontecer. Eu posso ativar o drift aqui do carro. Vocês estão vendo um botão amarelo ali, ó. Que está piscando, ó. Posso ativar o drift do carro. Ó. Acho que eu não vou fazer, não. Agora. Acho que eu vou ativar. Não, não, não. Depois vai ficar muito difícil. Eita, bati aqui. Bom, bora lá. Cadê a super rampa? Super rampa. Que me espere. Cadê? 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 Pera. Ela está no... Pera. Eu estou na rua aqui. Deixa eu ver. Ah, não. A super rampa estava ali. Eu estou indo mal errado. Calma que eu acho que agora dá. Três. Dois. Eu já cheguei aqui. Ah, meu Deus. Olha que da hora. Olha isso. A velocidade está muito alta. Com certeza, se fosse outro carro, já tinha queimado tudo. Será que quebou? Tantantã. Não quebou. Esse carro Tesla é o carro mais forte que tem aqui. Tirando os vidros dele. Porque se eu bater, tipo, ó. Bater tipo oposto aqui. Ó, cadê? Bater aqui em qualquer lugar. E... Pum. Oxe, não quebou o vidro. Dessa vez, não. Calma que eu vou bater de ré. Não quebou. O carro está ficando forte agora. Agora eu vou fazer um desafio aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. É, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Bem-vindo à destruição 4. Destrua caixa explotar. Isso aqui eu não vou ler, não. Tá, eu tenho que discutir. Discutir. Ah, sei lá. Falei. Tá. Eu vou deixar o desafio. Eu não quero mais participar desse desafio aqui, não. Não quero mais, não. Não quero mais, não. Bom, eu acho que eu vou voltar lá pro menu. Voltar lá pro menu. Aê, deixa eu ver. Garagem. Vou mostrar aqui todos os carros que eu tenho. Eu tenho esse carro aqui que ele é muito rápido. Eu até já postei uma corrida de avião com ele. Se vocês quiserem ver, deixe bastante like que eu possa fazer. Tem esse carro também, ó. Que ele é mó da hora. Aí tem esse aqui vermelhão. Topzera. Esse aqui que eu tava com ele no começo do vídeo. Esse carro aqui. Eu não gostei muito dele, não. E aqui tem o nosso teslão. Cê é louco, mano. Aí tem esse carro aqui. Que ele é até bonitinho. Mas eu acho que ele não é muito rápido, não. Esse carro aqui. Ele é bem da hora. Que ele é bem rápido. Talvez em outro vídeo eu grave com ele. Bom, por enquanto. Esses são meus carros. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de sair desse vídeo. Se você deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Joga a sininho para não perder um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, fui.